Já fui sacoleiro? Já fui sacoleiro? Conversa comigo depois que eu te digo o que é que eu fazia. É, era, comprava, vendia, revendia, negociava. E eu tenho uma dica especial pra você, meu amigo sacoleiro, tá? Essa dica vai pra você de verdade, meu amigo. Até o próximo dia 11 de setembro, o Centro Fashion Fortaleza, que é o maior centro fashion, o maior polo de moda de confecção do Norte e Nordeste, está promovendo um bazar. É isso mesmo, ó, um bazar. Ou seja, o que já era barato vai baixar mais ainda. É o bazar do Centro Fashion Fortaleza na sua sexta edição. O primeiro foi sucesso, o segundo mais ainda, aí o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto bazar do Centro Fashion Fortaleza. São mais de 5 mil pontos comerciais o Centro Fashion Fortaleza com as lojas com promoções imperdíveis. É a oportunidade de você comprar o que já era barato, agora tá mais barato ainda. O que já era a opção de lucrar, de ganhar dinheiro, oportunidade. Nessa época agora a gente tá saindo da pandemia, passando, vamos vender, negociando. Já era barato no Centro Fashion, agora no bazar é mais ainda. Mas, Erli, eu não posso ir no Centro Fashion. Por que é que tu só me disse agora, Erli? Não dá tempo eu ir até o dia 11 lá. Você pode aproveitar as promoções, tá? É, na Feira Digital. Tem muito lojista, né? Na Feira Digital. É só você acessar o site agora. Ó, é feiradigitalcentrofashion.com.br. Digita no Google. Feira Digital, ponto... É Feira Digital, é Centro Fashion. Já vai aparecer lá. É rapidinho na internet. Negocia, compra, ganha dinheiro. Vai lá agora. Se já era barato, imagine no bazar. Tô falando do Centro Fashion Fortaleza. Fortaleza. Dezembro eu tô aí, viu? Ó. Dezembro eu tô lá.